Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer tintura utilizando essa planta aqui, a erva de Santa Luzia. O que você precisa se atentar muito é que essa planta aqui precisa ser uma planta de qualidade, precisa ser uma planta higienizada, ela é uma planta rasteira, nasce se rastejando pelo chão. Então é necessário você comprar, adquirir de um fornecedor que você tenha confiança, ou você mesmo, coletar a planta e higienizar, porque ela anda rasteiramente pelo chão, ela se rasteja pelo chão, tá certo? Os benefícios que essa planta traz aqui são muitos. Eu tinha anotado para falar para vocês, mas são muitos benefícios e eu achei melhor deixar o link onde o professor Daniel Forjais traz no vídeo as informações contando todos os benefícios dessa planta, que são muitos, tá bom? Mas é muito importante você ficar sabendo que para os problemas alérgicos, essa é a primeira planta que nós lembramos. E também para problemas das cartilagens, como artrite, artrose, quando o nosso próprio corpo está destruindo as cartilagens, é uma planta muito boa porque ela vai atuar evitando a degradação exagerada das cartilagens. Então, se você sofre com artrite, artrose, olhe com muito carinho para essa planta. Se você sofre com asmas, com bronquite, asmática, olhe com muito carinho para essa planta aqui, tá bom? Vamos lá então agora aprender a fazer a tintura, um passo a passo. Olha o que nós vamos precisar para fazer a tintura de erva de Santa Luzia. Vamos precisar de um pote lavado, limpo, esterilizado, com o nome da planta e a data. Muito importante, porque temos que saber qual planta estamos fazendo e a data. Nós vamos deixar 10 dias essa planta aqui no armário para fazer a extração dos ativos das plantas. Então é necessário saber a data e o nome da planta. Vamos precisar também de planta, né? E aqui está a planta que nós vendemos. E se você comprou com a gente, você vai estar recebendo um pacotinho com 25 gramas, com a qualidade assim, com essa qualidade de planta. Olha para você ver, está vendo? E essa daqui é a erva de Santa Luzia. Você precisa do pote de vidro e precisa de uma planta de qualidade, como essa daqui. Erva de Santa Luzia, Euphorbia, Irta. E vamos precisar também do álcool de cereais. Aqui eu tenho meio litro de álcool de cereais. É o álcool 70, tá certo? E o álcool que nós utilizamos é esse daqui, ó. É um álcool 96, álcool de cereais 96. E para me tornar esse álcool um álcool 70, eu vou precisar colocar mais ou menos 260 ml de água mineral, sem cloro. E vamos colocar 740 ml de álcool 96. Então vai dar mais ou menos 1 litro de álcool 70. E o que nós vamos fazer agora? Temos o álcool 70, álcool de cereais 70. Temos uma planta de qualidade, que é a erva de Santa Luzia. E temos aqui o pote de vidro, que está limpo e esterilizado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa planta aqui dentro. Dentro do pote de vidro. E vou mostrar para vocês como é que ficou. Olha, nós já colocamos a erva de Santa Luzia dentro do vidro, está vendo? Acomodamos bem. Olha lá para você ver, ó. Está vendo? Essa é a planta que nós temos. E agora nós vamos cobrir essa planta com álcool de cereais. Nós vamos cobrir mais ou menos uns 2 centímetros acima da planta. Vamos despejar então o álcool de cereais aqui dentro, ó. Até cobrir. Nós vamos até cobrir, ó. Cobriu. Isso. Aí, ó. Cobriu a planta. Está vendo, ó. Olha para você ver, ó. Está coberta a planta. É isso que nós precisamos. Cobrir a planta. E nós usamos mais ou menos 350 de álcool para fazer essa tintura. Está certo? É isso aí. Agora eu vou tampar esse vidro. Vou colocar uma sacolinha. E vou colocar no armário escuro. E vou deixar 10 dias para que o álcool faça a extração dos ativos das plantas. Depois de 10 dias, nós vamos coar e filtrar. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que nós fazemos, tá? Eu vou guardar essa tintura aqui. E já mostro para vocês como é que a gente faz para filtrar, para coar e filtrar a tintura. Depois de passados 10 dias que a sua tintura está no armário, você vai fazer o seguinte. Aí você vai coar ela. Então você passa na peneira, né? Passa na peneira e da peneira cai nesse filtro aqui, ó. Esse aqui é o filtro que a gente usa para coar café, né? Passou pelo filtro, vai ficar no depósito. Vai ficar aqui, ó. Aqui dentro. Aqui vai estar a tintura. Você vai pegar a sua tintura e vai colocar uma garrafa escura. A garrafa já tem que ser lavada, tem que ser limpa, tem que ser esterilizada. Eu gosto de utilizar garrafas de vinho ou garrafas de cachaça porque é reutilizável. Nós estamos utilizando algo que seria um problema para a natureza. E além de ser uma garrafa escura, aí já tinha um produto com álcool. Então já evita muitos problemas com bactérias e fungos, né? Então é isso aí, ó. Colocamos aqui, então, a nossa erva de Santa Luzia. A validade da tintura é de um ano. Então você vai colocar uma etiqueta com o nome da planta e a data. Esse litro aqui, você tem que guardar ele no lugar escuro. Não pode ser onde tem a luz. Tem que ser abrigado da luz. Tem que ser longe da luz, no lugar escuro. Deixa quietinho e ele tem a validade de um ano. E para você utilizar no dia a dia, você vai pegar a tintura que está naquele litro e vai colocar aqui, ó. Um conta-gotas. Pode ser um conta-gotas de prástico, como esse. Ou ainda pode ser um conta-gotas de vidro. Fica a seu critério, né? Esse conta-gotas você vai levar para o seu trabalho, vai levar para a sua viagem, vai levar para onde você for, você leva ele dentro de uma bolsa. É fácil de carregar. E para você utilizar, você vai utilizar gotas, um copo com água. Você vai pingar de 20 a 30 gotas, até 40 gotas, dependendo da necessidade. E vai utilizar assim. Pingou 40 gotas, 20 gotas ou 40 no copo de água. Pode tomar de duas a três, até quatro vezes por dia, dependendo da gravidade do problema que você está tratando, tá? É uma forma muito inteligente, interessante de utilizar a planta. A erva de Santa Luzia tem muitos benefícios. Eu vou deixar uma foto aparecendo do livro que nós recebemos do autor da própria saúde, do professor Daniel Forjas, com as indicações da erva da Santa Luzia. Tá bom? Vou deixar aparecendo para vocês agora no final do vídeo. Se você quiser comprar planta seca, se você quiser comprar sementes, estacas, mudas, conversa com a Larissa no WhatsApp, que está aparecendo aí na tela do seu vídeo. Você vai fazer uma ótima compra, porque nós trabalhamos com produtos de qualidade. Nós plantamos no sistema de agrofloresta, de floresta sintrópica, sem venenos, sem adubos químicos. Minha esposa, ela colhe, ela lava, ela seleciona, é seco na sombra, tudo artesanal. Temos pequenas quantidades de plantas, mas plantas que realmente podem transformar a sua vida, podem realmente mudar a sua vida, porque são plantas com muita qualidade, com muito amor, com muito carinho. E eu tenho certeza que podem contribuir muito com a sua saúde. Tá bom? Se você quiser mais informações, vai ter mais informações aí na descrição do vídeo ou nos comentários. Peço a você que continue orando por mim, continuando orando pelo projeto. Nós queremos todos os dias estar ensinando, orientando vocês como usar plantas para ter saúde. Tá bom? E nós vamos orar por vocês todos os dias também. Ponha esse projeto, ponha a minha vida, a vida da minha família nas mãos de Deus, que com certeza eu vou me lembrar de vocês todos os dias também. Tá bom? Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender. Surpreender.